Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro, penúltimo dia do mês e, graças a Deus, metade da semana já cumprida. E esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. O jornal Estado de São Paulo, efetivo policial, cai no Brasil em 10 anos. PMs perderam 30 mil. No jornal Gaúcho Correio do Povo, Lula revoga trecho de MP e mantém desoneração da folha de pagamento. O jornal Globo destaca, TSE veta deepfake e obriga campanhas a informar uso de inteligência artificial. Agora as manchetes dos jornais da Bahia. A capa do jornal à tarde destaca, sem previsão de normalizar, fornecimento de água é reduzido em Salvador e região metropolitana. No jornal Correio, Ufba, corte milionário do governo federal vai afetar uso de água e luz. Na tribuna da Bahia, Bahia é líder da atração de turistas internacionais no norte e nordeste. E no diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, vaga de conselheiro no TCM será disputada por duas candidaturas. Agora uma volta pelo mundo para saber o que é notícia nesta quarta-feira, 28 de fevereiro. Para começar com o tabloide econômico Financial Times, política russa, arquivos militares russos vazados revelam critérios para ataque nuclear. No britânico The Guardian, taxa de fertilidade da Coreia do Sul cai para mínimo histórico, apesar de 270 bilhões de dólares em incentivos. E no francês Le Monde, Catar compromete-se a investir 10 bilhões de euros na economia francesa até 2030. Hora de você conferir a previsão do tempo para Salvador e outras cidades da Bahia nesta quarta. Para começar com Itabuna, no sul do estado, dia de sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Barreiras, no oeste baiano, sol com algumas nuvens, mas não chove hoje. Mínima de 21, máxima de 30 graus. A capital baiana, Salvador, terá uma quarta de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, mas à noite não vai chover. Mínima de 26, máxima de 31 graus. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quarta-feira, aproveite bastante o seu dia e até amanhã!